O aparelho ficou com a película de proteção trincada Ele foi roubado de uma menina de 10 anos Quando uma mulher de 23, funcionária da loja onde aconteceu o crime e tentou ajudar Foi agredida pelo suspeito Ele estava com a camisa na cabeça, tampando parte do rosto E levou as mãos por baixo da camisa e anunciou o assalto Ela ficou um pouco desesperada, segurou ele pelo braço Nisso ele soltou o braço e bateu várias vezes, segundo a vítima, na cabeça dela com o celular Inclusive até danificou o celular da vítima O homem de 39 anos foi preso logo em seguida Um policial que saía do serviço fez a abordagem O cabo Gonçalves, ele estava saindo do serviço, ele trabalha na sede 269 C, que é sediado no bairro Milho Branco Estava saindo do expediente que terminava às 13 horas e viu a situação e abordou com êxito lá O suspeito estava com três camisas A branca estava amarrada na cabeça na tentativa de esconder o rosto Ele também carregava a festa azul marinho e vestia azul claro É uma tentativa de ludibriar os policiais militares, mas desta vez o suspeito acabou preso O suspeito confessou ter assaltado uma farmácia no bairro Francisco Bernardino na última sexta A ação flagrada pelo circuito interno durou segundos Ele chega, anuncia o roubo e pega o dinheiro do caixa A gente conversa com ele, ele confessou o delito que ocorreu na sexta-feira na farmácia do André Lá no bairro Bernardino mesmo Foi o mesmo modo operário que ele utilizou Inclusive ele está utilizando diversas camisas Hoje ele estava com uma camisa na cabeça e mais duas no corpo É uma prática que ele está utilizando Ele tira uma camisa e com isso ele tira a característica do autor, no caso dele Ele tira a característica do autor, no caso dele